Miga, Gustavo acabou de me mandar mensagem, eu só vi a notificação, nem abri, porque eu não quero parecer muito disponível, né? Vou dar um tempo, não sei, fazer um charme, me fazer difícil, você não acha? Isso, miga, cinco horas tem que esperar, aquele coach falou, hein? Cinco horas pra parecer difícil. Joguinho é vida. Oi, Gu, tudo bom? Saudade. Oi, Gu, tudo bom?